Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você. Eu sou o Max Vianna, e como o Nightwolf voltou agora em Mortal Kombat 11, os produtores revelaram o passado dele, que até então não tinha sido contado. Então agora com essas novas informações, finalmente ficou possível entender a história do nosso tão querido índio véio. Afinal, quem é ele? De onde ele veio? E principalmente, por que ele tem esses poderes? Você vai ter todas essas perguntas respondidas nesse vídeo. Então já deixa o seu like, porque esse vídeo vale a pena. Além de que assim, o YouTube entende que você curte o meu conteúdo e continua te mandando sempre que eu posto um vídeo novo. Inclusive, se você puder, clica nesse botãozinho azul escrito Seja Membro aqui embaixo, que assim você ajuda muito o canal e eu retribuo com o conteúdo cada vez melhor. Mas se esse é o primeiro vídeo meu que você assiste, assiste ele até o final, e aí se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Como esse vídeo aqui é dedicado à história do Nightwolf, eu só vou comentar fatos da história do Mortal Kombat que tenham a ver com ele. Mas se você ainda não conhece e quiser entender toda a história do Mortal Kombat, eu já tenho uma playlist contando a história completa de todos os Mortal Kombat, é só você clicar agora no card, que é o link pra playlist com todos os vídeos. Agora, começando pelas novas informações que revelaram sobre o passado do Nightwolf, o negócio é o seguinte. Antes de se tornar o Nightwolf que a gente conhece, ele era um índio chamado Grey Cloud, que traduzindo literalmente é nuvem cinza. Só que pra ficar mais legal, tipo aqueles filmes da Sextão da Tarde, a gente bem que poderia chamar ele de índio nuvem cinzenta, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou chamar só de Grey mesmo que é pra facilitar. Ele era um índio muito sábio de uma tribo chamada Matoca. Bom, na verdade eu não sei se é Matoca, 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 enfim, é isso aí que tá escrito aí. E segundo as crenças dessa tribo, existe uma entidade que eles chamam de o Grande Espírito, que é o protetor deles. Eles sempre foram da paz, e eu não tô falando que eles fumavam cachimbinho da paz, não. Só tô falando que eles eram de boa. E viviam tranquilamente ali no canto deles. Até que num belo dia, um bonde da Black Dragon apareceu e acabou com toda essa de boice deles. Pra quem não sabe ou não lembra, a Black Dragon é uma gangue de ladrões, assassinos e mercenários. Ou seja, só gente boa, né? E essa cambada aí é liderada pelo Kano. O lance é que eles encontraram essa tribo e tacaram o terror, roubando tudo que eles tinham de valor. Então, mostrando muita coragem nessa treta, o Grey lutou bravamente, fazendo tudo o que podia pra tentar impedir os miseráveis. Mas, infelizmente, acabou morrendo assim como todos da tribo. Então, o Grande Espírito achou muito digna a coragem do Grey e encarnou no corpo dele. Assim, o Grey deixou de existir e nasceu o poderoso Nightwolf que a gente conhece. Inclusive, se a gente traduzir Nightwolf, quer dizer Lobo da Noite. E, pelo menos pra mim, é muito mais legal que Nuvem Cinzenta, né? Agora, como Nightwolf, por causa dos poderes do espírito, ele se tornou um poderoso índio xamã e começou a ter visões de premonição sempre que um grande perigo tava pra acontecer. Assim, ele passou a ajudar na proteção do plano terreno. O que acabou resultando numa grande amizade com Raiden, que além de ser o deus do trovão, é o guardião do plano terreno. Aliás, aqui cabe um pequeno momento de curiosidade. No filme do Mortal Kombat, diferente de todo mundo, o Nightwolf não chama o Raiden pelo nome. Ele chama o Raiden de Hauká, que é uma palavra indígena que quer dizer rei do trovão. Pois é, né? Com os índios tem dessas, parece na capoeira. Cada um tem o apelido. Mas, enfim, agora voltando aqui pra história. Certa vez, o Nightwolf encontrou um cara muito forte e com uma energia muito boa. Só que ele sentiu que a alma desse cara, por algum motivo, tava corrompida pela energia do submundo. Mas como tinha certeza que esse cara não era do mal, ficou preocupado com ele e decidiu ajudar, oferecendo um treinamento especial de purificação da alma. Então, entendendo a gravidade da situação, o cara que realmente não era do mal, aceitou o treinamento e com isso passou muito tempo com o índio velho. Esse cara era ninguém menos que o Shujinko, que tem uma participação muito grande e importante na história. Então, se por um acaso você não conhece essa parte da história, eu recomendo demais que você assista esse vídeo que tá aparecendo aqui no card. Muito tempo depois dessa história com o Shujinko, já entrando na história do Mortal Kombat 3, que, aliás, é onde a gente conheceu o Nightwolf de fato, ele tem uma visão do Shao Klan invadindo o plano terreno. Então, muito preocupado, a primeira coisa que faz é criar um domo de energia em volta da aldeia onde mora pra se proteger do que estaria por vir e depois bate um fio pro Raiden mandando o papo pra ele. Então, sabendo que o Nightwolf tem um lugar de seguro, o Raiden monta um grupo no Ates e manda a galera ir pra lá. Pouco tempo depois, chega a Sonya, o Jax, o Liu Kang, o Kung Lao, o Kabal, o Striker e o Sub-Zero. Então, com todos reunidos na aldeia, o Raiden embola um plano junto com a galera pra impedir que a merda aconteça e partem direto pro cafofo do Shao Klan. Chegando lá, junto com a galera, o Nightwolf luta contra o bonde da Exoterra enquanto o Liu Kang desce o porrete no Shang Tsung, depois no Shao Klan, e assim eles salvam o plano terreno. Depois da história do Mortal Kombat 3, o nosso índio véio só aparece de novo na história do Mortal Kombat Deception, exatamente no momento em que o Anaga aparece todo fodelão usando as Kamidogus junto com o amuleto de Shinnok. Então, nesse momento, parecia que nada seria possível de parar ele. Até que o Nightwolf tem uma visão que mostra uma forma de dar um jeito no bichão. Então, ele explica pra galera que a única forma de dar um jeito no Anaga é fazendo uma macumba que absorve toda a alma da vítima e manda direto pro submundo. Só que essa parada leva um tempo, então precisa que alguém mantenha o bicho distraído enquanto ele faz a macumba. Assim, com a ajuda de toda a galera do bonde do bem, o Shujinko consegue segurar o bicho até o Nightwolf terminar o Urukubaka queimando o Anaga pro submundo. E dessa vez, é o índio véio o cara que salva a pátria. Depois disso, rola a história do Armageddon, e assim como todo mundo, o Nightwolf também vai pro forró bodó que rola na pirâmide em Edenia. Durante o rebuliço na pirâmide, ele atira uma flecha nas costas da Shiva, mas ela pega ele junto com o Hermak pelo pescoço e joga os dois escada abaixo. Pronto, esse é o trágico fim do nosso índio véio na primeira linha do tempo de Mortal Kombat, morrendo na escada da pirâmide. Entretanto, como eu acredito que você já deve estar ligado, no Mortal Kombat 9 a história continua, só que numa segunda linha do tempo, que volta nos acontecimentos do Mortal Kombat 1. O lance é que dessa vez, a história meio que se repete, só que com algumas alterações, como por exemplo agora, o Nightwolf ajuda o plano terreno participando do torneio na ilha do Shang Tsung. Inclusive, um pouco antes de lutar contra o Scorpion, o Nightwolf diz que essa sede de vingança que ele tem pro Sub-Zero, só faz mal pra ele mesmo. E explica que o povo dele também foi dizimado, mas ao invés de buscar vingança, não se prendeu ao passado, e decidiu se entregar ao grande espírito, se dedicando agora a proteger o plano terreno. Mas o Scorpion não concorda, ele responde que ele busca vingança não por ele, mas é pra honrar o povo dele. E se o Nightwolf não faz isso, ele desonra o povo dele que morreu. Bom, quanto a esse lance de vingança, não é novidade pra ninguém que eu sou adepto do grande filósofo, pensador, contemporâneo, aliás, atemporal, o grande Senhor Madruga. Já dizia ele, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Já durante a invasão no plano terreno, o Nightwolf encontra o Quan Chi fazendo uma macumba que forma um tornado de almas. Então dá um cacete nele, e depois a chinela canta contra o Noob Saibut, que tava junto com o careca. Nessa treta, o índio véio joga o Noob nesse tornado de almas, acabando com uma macumba e com o Noob de uma vez. Depois disso, ele se encontra com a galera do bonde do bem, e conta que acabou de salvar as almas do plano terreno. Mas percebendo que isso não era o bastante pra acabar com o problema, desesperado, o Raiden diz que vai trocar uma ideia com os deuses ancestrais. E só pra você ver a moral que o Nightwolf tem, o Raiden leva o Liu Kang junto com ele, e deixa o índio véio no comando enquanto isso. O único problema é que a alegria de pobre dura pouco. O lance é que quando o bonde da Exoterra chegou levando o corpo do Motaro pro Shao Kahn, e disseram que ele foi morto pelo bonde do Raiden na invasão do plano terreno, o Imperador ficou putaço. Então a Sindel, que nesse momento estava sendo controlada por uma macumba do Quan Chi, disse que iria pra lá pra continuar o trampo do Motaro. Só que antes dela ir, o Shao Kahn absorve toda a energia vital do véio Shangão, e transfere pra Sindel, que a partir daí fica Super Master Blaster Plus Advanced Mega Overpower, ou seja, fudeu o bagarai. Então um pouquinho depois do Raiden ter saído deixando o Nightwolf no comando, a Sindel encontra eles, e cheia de sangue no zóio. Simplesmente mata quase todos que estavam ali. Os únicos que sobrevivem são o Johnny que desmaia com alguns soquinhos, e a Sônia que toma uma bica na cara. Então o índio vai pra cima da Sindel, e a chinela canta. Mas ele toma um sacode. E quando ela tá prestes a matar ele também, sem enxergar uma outra saída pra aquela situação, sabendo que se ela continuar viva, a merda pode ser ainda maior, ele usa toda a energia numa macumba suicida, e morre, mas leva ela junto. Depois disso, o Raiden fica totalmente desesperado, e vai pro submundo tentar fazer um trato com o Quan Chi, oferecendo as almas de todos que morreram, em troca do bonde do submundo ajudar nessa treta da invasão no plano terreno. Mas o careca ri da cara do Raiden, e mostra que essas almas já são dele, porque o Shao Kahn já tinha feito essa mesma proposta, antes de tudo começar. Então foi assim que o Nightwolf acabou virando um espectro capanga do Quan Chi. Já na história do Mortal Kombat X, o Nightwolf, que sempre foi tão importante, dessa vez foi deixado bem de lado, e só fez uma participação minúscula, aparecendo rapidamente ali como um espectro. Eu acho que isso aí foi só pra ninguém dizer que ele não apareceu, e particularmente eu achei ridículo, um personagem da grandeza dele, com uma base de fãs tão gigante que ele tem, merece muito mais que isso, né? Só que infelizmente, ele também ficou de fora da história do Mortal Kombat 11, mas pelo menos voltou como um personagem jogável, pra gente matar um pouquinho da saudade. Só que antes de terminar, tem mais um pequeno bônus aqui, e na verdade é mais uma curiosidade, que eu acredito até que muita gente já sabe, mas eu acho que vale a pena reforçar. Durante a produção do Mortal Kombat 3, a Midway, que era a produtora do jogo na época, fez um concurso, onde os fãs poderiam mandar os desenhos de personagens, e os melhores desenhos entrariam como personagens no jogo. Então foi daí que surgiu o Nightwolf, ele veio desse concurso, assim como o Cabal e o Striker também. Olha só que legal, os três personagens vieram de ideias de fãs, e olha só, hein? No Mortal Kombat 3, no Ultimate e no Trilogy, pelo menos na minha opinião, o Cabal e o Nightwolf, são os personagens mais fortes, são os mais completos. Na minha opinião, é a dupla perfeita, tanto é que nos maiores campeonatos, você sempre vê aí Nightwolf e Cabal. Agora, pensando nisso, eu fico imaginando como seria legal, se a Netherrealm fizesse uma parada dessa hoje em dia, quantos personagens legais e criativos poderiam aparecer? Então essa foi toda a história do Nightwolf, pelo menos até o momento, e eu espero que nos próximos jogos, ele volte fazendo parte da história, tendo o devido destaque que merece. Agora, você que está assistindo até aqui, deixa um comentário aí, MK11, Nightwolf, porque aí eu vou saber que você assistiu até aqui, e vou deixar um coraçãozinho no seu comentário com certeza. E é claro que eu também quero saber a sua opinião, então comenta aí para a gente trocar uma ideia nos comentários. Lembrando que você também pode trocar uma ideia comigo nas redes sociais, e também entrar no nosso grupo do Discord, que eu estou sempre lá trocando ideia com todo mundo. Aqui está aparecendo uma playlist contando a história do God of War, que eu acredito que assim como Mortal Kombat, você também vai curtir demais, e se você ainda não conhece a história do Mortal Kombat, aqui está uma playlist contando a história completa, e eu recomendo demais que você assista. Clicando nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal, e agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis!